A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! A CIDADE NO BRASIL Voltando de Cozumel Um lugar lindo Incrível Vou mostrar umas fotos para vocês Nós ficamos numa praia Eu vou colocar o nome aí Porque as praias aqui tem os nomes diferentes O mar É aquele mar azul Azul turquesa Pode observar E hoje não está aquele dia De muito, muito sol não Mas olha que azul lindo Estamos saindo do porto O navio Norwegian Eu achei que ele fosse Menor que o MSC Ou MSC Como vocês preferirem Mas ele é maior Em altura E comprimento também Não, comprimento eu não sei Mas em altura sim Agora nós estamos retornando Desse lindo dia de sol Lá atrás fica um outro porto Onde estão os navios Da Royal Da Royal Caribbean E o porto aí Muita coisa bacana As praias aqui são muito bonitas Vale a pena ir à Playa del Carmen também Nós não fomos Mas é muito belo Pelo que nós conversamos E vimos fotos de outras pessoas Viajar de cruzeiro é muito bom Gente, porque você passeia Você curte o local Agora você volta Toma aquele banho Vai pra piscina Se diverte à noite Tem comida liberada Bebida liberada